É uma marca que é Fulana Beltrana Cicrana. É, gosto. Conhecem? Não, gosto não. Também foi uma edição especial que ela fez para a nossa exposição. O que ela faz são fotografias, desculpem, bonecos inspiradas em fotografias, que podem ser fotografias nossas. Portanto, vocês podem ter aqui duas bonequinhas vossas. Ou, no caso da exposição, tivemos de personalidades portuguesas. Tínhamos o Fernando Pessoa, Florbella Espanca, o António Variações e tínhamos a Amália Rodrigues, que está lá do outro lado, não dá para ver. Aqui temos trabalho em macramé. Esta marca é Cazulo, é a marca da Ana Moraes. Que é do Porto, que já faz uns macramés assim um bocadinho mais fora do convencional. Não acham? É diferente do que o normal. São diferentes, sim. Podem conhecer também. Dentro da nossa plataforma, nós temos todas estas marcas divididas por categorias e depois, dentro de cada marca, tem os acessos diretos. Muitas pessoas perguntam, ah, não tem a loja online? Não, nem pretendemos ter. O que nós queremos é mesmo promover as marcas, fazer a ponte das marcas com possíveis vendedores, das marcas com quem quer conhecer o artesanato contemporâneo, das marcas com cliente final. Mas depois, a parte da venda é toda com a marca. Só um meio para chegar. Sim. Aqui temos a Tomás, que são aqueles sacos. A Tomás trabalha com lã, algodão, pele. Temos os candeeiros da Musgo. Por exemplo, a Musgo é uma marca muito interessante. Aqueles candeeiros é feito de desperdício de madeira de obras. Então, por exemplo, dentro da caixa que vem aquele candeeiro, diz, eu já fui uma porta. Portanto, conta a história da peça. E que dá outra experiência também à pessoa quando abre a peça, não é? Tipo, olha, já foi uma porta. Estou ajudando. E depois, ao lado, temos as botas da Loba Perel, que também fazem aqui um resgate da bota alentejana. Já com um novo design, tem bota, tem sapato. E lá em cima podemos ver Portugal Manual, é o passado com mãos no presente. E olhar para o futuro. Depois eu completei aquela frase. Acho que faltavam os olhos no futuro. Faltava o futuro. Faltava o futuro. Aqui temos detalhe das botas, temos o cinto também da Lobo. E como é que as pessoas costumam aderir a estes eventos culturais? As pessoas, as marcas. As pessoas que vão visitar, as pessoas que ouvem falar. Neste caso, foi através da promoção do turismo de Portugal. Portanto, as pessoas iam ver um evento onde se falava de várias coisas. Desde a área imobiliária, à parte do ensino, com o objetivo de promover Portugal, não é? Promover para captação de estudantes, para captação de turistas, para captação de investidores, nas várias áreas. Então, nós estando dentro desse evento, usufruímos dessa comunicação. Nos outros eventos em que vamos por nossa conta e risco, são financiamentos feitos por nós. As marcas fazem o pagamento de presença, de um FII, para estar na exposição. Esses FII fazem face a custos de produção. E nesses custos de produção está desde aluguer de bancos para pormos as mantinhas, ou das paredes, ou das impressões, alojamento, voo, se houver uma assessoria de imprensa, depende dos mercados, temos tido, porque também estávamos em momento de arranque. Portanto, esse FII engloba uma série de coisas. E como é que as marcas sentem, ou como é que têm reagido a participar neste projeto? As marcas vieram muito à confiança, não é? Até as primeiras marcas, que era tipo, bora lá, fazer o quê? Não sei! Mas vamos! Vai dar certo, talvez! E a entrada no Brasil, assim, o Brasil foi bom, porque efetivamente permitiu-nos explorar um mercado que está muito interessado em Portugal. E isso facilitou muitas coisas, porque uma das dificuldades que eu sinto nas exposições são as pessoas a querem comprar as peças. Nós não vendemos, são peças de exposição. E como sabemos, porque somos consumidoras, muito destas compras são por impulso. Sim. E às vezes perdem-se muitas vendas, não é? Porque eu depois faço o contacto da marca com o artesão, desculpem, do cliente com o artesão. E depois até há pessoas que vêm para Portugal fazer férias e podem levantar as coisas, há outras que não. Em São Paulo tivemos um feedback muito interessante. Nós levámos cerca de 30 marcas e vou-vos dizer que cerca de 26 receberam contactos para revenda. Depois travámos ali na questão da entrada no Brasil por causa das leis protecionistas. Agora também foi assinado o acordo da Mercosul e acho que isso também vai facilitar algumas coisas num futuro, não para já. E tem sido muito interessante. Outra coisa que tenho recebido feedback, que para mim foi muito curioso, porque foi uma coisa que acabou por acontecer quase espontaneamente, é as pessoas sentirem que as marcas estão a ser reposicionadas em Portugal, por integrarem a Portugal Manual. E isso a mim deixa-me muito contente, porque foi algo que eu não... Não foi nenhuma ideia que eu tive, das muitas que eu tenho, essa não foi nenhuma ideia que eu tive, mas acabou por acontecer. Então há marcas que nem integraram nenhuma das exposições, por opção, porque as marcas não são obrigadas. Como é que funciona? Eu faço uma chamada e digo, vão abrir x vagas para joalharia, vão abrir x vagas para cerâmica, x vagas para tapeçaria, por aí vai. E depois as marcas dizem ou não se querem estar presentes. Houve marcas que não tiveram presentes em nenhum evento, e que eu pensei que quereriam sair do projeto, que depois dizem que se querem manter, porque efetivamente sentem que estão a ser reposicionadas no mercado português, e porque depois nós também recebemos muitos contactos de feiras, mercados, lojas, que querem ter os produtos da Portugal Manual. Pronto, eu aí tenho que explicar que nós somos uma rede, que não há um produto de Portugal Manual. E às vezes conseguimos negociar, já tenho feito, para presença em eventos, negociar condições melhores, porque estamos a falar para um coletivo. Então isso também ajuda as marcas, porque em vez de ter as marcas a fazer esse trabalho comercial, eu faço por eles. Então há aqui várias coisas que vão acontecendo, e que têm sido também muito interessantes. E gostava de trazer este projeto para Portugal, ou acha que faz mais sentido estar no estrangeiro com ele? Para Portugal sim, mas de outra forma. Para mim em Portugal faria sentido integrar uma exposição em museu, não mercados, porque mercados há muitos. Estas marcas a fazerem mercados também já o fazem, as marcas que assim o entendem. Há outras marcas que por posicionamento não estão em mercados. Tenho pessoas que me dizem, ah, tens de fazer o mercado de Portugal Manual. Não vou fazer, não quero fazer. Já há pessoas a fazerem isso e bem. Portanto, os convites que queiram fazer às marcas da Portugal Manual, eu terei todo o gosto em passá-los para a rede. Agora, como uma exposição para mostrar o que é que era feito, o que é que está a ser feito, o que é que era o artesanato, o que é que é hoje em dia, e fazer isso num contexto mais de museu, isso sim. Isso já temos aí algumas coisas em vista, mas agora não posso contar. E quais são os maiores desafios? Os maiores desafios são do ponto de vista financeiro, porque o Portugal Manual é um projeto autofinanciado, é um projeto que até ao momento não tem sido enquadrável em subsídios, pela sua estrutura. Portanto, isto passa muito por uma negociação diária, não é? Pelas marcas. Ainda assim, quando vamos todos é muito mais fácil. Então, feiras que custam 10 mil euros, eu sozinha conseguiria? Não. Ok, vamos 10 marcas, continua a secar? Continua, mas se calhar já viabiliza. Podemos fazer 10 feiras dessas por ano? Não. Se calhar temos que escolher bem as feiras que vamos fazer. Agora, também temos recebido convites para levar a exposição a outros países e vamos avaliando caso a caso. Então, 2020 acho que vai ser um bom ano fora do Brasil. Vamos ver. E alguma vez pensou que chegasse tão rapidamente a este nível? Não, nunca. Nunca. Mas acho que isto também prova que há um momento. e prova não só que há um momento, mas que efetivamente havia uma lacuna, porque havia vários projetos, e eu acho que o Portugal Manual, ou pelo menos eu quero que seja visto dessa forma, é como um agregador. Porque já havia muitas pessoas a fazer muitas coisas em Portugal, mas por si. Estava aquele projeto ali a fazer uma coisa super interessante, o outro andava por lá. E acho que o Portugal Manual era tipo, então ok, vamos agora todos, aqui abraçar todos, bora lá fazer isto e tal. E outra coisa que também acontece muito interessante, são pessoas no Instagram, principalmente que é neste momento a nossa principal ferramenta de comunicação, dizerem-me, ah, já conheço esta marca, porquê é que não comunico esta marca? E acho que pensam que aquilo é uma rede de curadoria sem custos. Mas as marcas que estão divulgadas no Instagram da Portugal Manual, no Facebook, nas várias páginas, as marcas pagam um FII para estar ali. Portanto, as marcas passaram por um processo de seleção, ou são convidadas diretamente, ou inscreveram-se, e pagam um FII para estar ali. Portanto, não há, ninguém está ali só porque está, estão ali com um propósito, e porque estão numa coisa maior do que é só o... do como? Dão mais valor. Sim. Sim. E quais são as maiores vantagens, então, de fazer parte desta rede? As vantagens são estar num movimento que ele é... Como é que é que eu ia dizer? Que ele é inovador. Ele é inovador, pela forma como se quer posicionar enquanto agente cultural. E, de facto, as marcas beneficiam de uma série de serviços que são negociadas para um coletivo. Portanto, que conseguem valores muito mais interessantes, porque as necessidades de um são as necessidades do outro, então, muitos têm necessidade de fazer uma ação fotográfica, de uma estratégia comercial, como eu dizia há pouco, de uma estratégia de comunicação, e, através da Portugal Manual, conseguem ter acesso a esse tipo de serviços por um custo muito mais interessante. e possibilita a estas marcas efetivamente poderem estar por valores muito interessantes do outro lado do mundo. É verdade. Que facilmente não chegariam de outra forma. E não só. As marcas estão a ser representadas durante quatro, cinco dias ou uma semana, como já foram em São Paulo, por exemplo, ou duas semanas, porque tivemos duas exposições seguidas. Tem uma pessoa que acredita no projeto delas, sou eu, que o promove como se fosse meu, que conta as histórias, sem a pessoa ter que estar lá. Porque isso também, a pessoa para estar neste tipo de evento não está a produzir. Pois é. E voltamos à origem, porque são microprojetos. Então, de facto, é possibilitar às pessoas poderem estar... Em todos os lados? Sem estar, não é? Estando das peças e poderem usufruir dessa divulgação. E qual é que tem sido o feedback por parte do cliente, do consumidor final? As pessoas estão muito contentes. ficam bastante surpresas com o trabalho que veem. E porque também são peças, como viram naquelas imagens, aquelas quando são colocadas num layout, num formato de exposição, as peças ganham outro valor. Não é? E, de facto, as pessoas gostam muito... Eu estou-vos a falar, claro que é um feedback muito do Brasil, mas que as pessoas estão tão sedentas de Portugal e isso vê-se pela quantidade de brasileiros que estamos a receber. Enfim. E que, de facto, as pessoas entram... Artesanato? Então, e o Galo de Barcelos? Ah, não, então, aqui não há Galo de Barcelos. E as pessoas ficam assim um pouco surpreendidas, às vezes ficam assim um bocado em choque. Mas depois, de facto, quando vão e depois nós nas exposições, cada marca é acompanhada por uma explicação, quem é, não é? Quem são as pessoas, qual é a história daquele projeto, as pessoas depois ficam muito interessadas e ficam super... Entusiasmadas, não é? Entusiasmadas. E tive casos, principalmente em São Paulo, que foi assim uma exposição mais envolvente, não em número de visitas, porque em número de visitas o Rio de Janeiro teve muito mais visitas, mas efetivamente de pessoas que foram muito direcionadas. Quem foi lá foi porque queria ver o que é que era este artesanato contemporâneo. E havia pessoas com 60, 70 anos, portugueses que moram no Brasil, que nunca mais vieram a Portugal, e que se emocionavam. Porque eu dizia, ah, sabe que isto aqui é feito com a técnica do rolinho? Não sei. Ah, e a minha avó fazia. E abraçam e choram e tal. Ficam super sentimentalistas. E de facto, de outra forma, as pessoas não iam conhecer aquilo. Ou apresentar os tapetes que são feitos de cortiça. Ah, eu quero aquela mala de cortiça. Aquela, a gente tem, está no chinês. Eu digo, ah, não, nós aqui não temos isso. Mas olha, temos aquele tapete, uma marca que se chama Sugo. O tapete é feito com cortiça. A cortiça é trabalhada no tiar. Então as pessoas ficam, ah, fascinadas. Sim, e depois vão descobrir, de facto, estas novas marcas. E ficam muito, muito contentes. E de facto, porque é uma tendência, assim, crescente. Muito bem. Nós estamos a acabar, Filipe. Já vi, o tempo passa a voar. Voa, sim. Obrigada pelo convite. Então, é uma altura de convidar as pessoas lá em casa a procurar a Portugal Manual. Sim. Então, convido-os a visitarem as nossas plataformas em www.portugalmanual.com e no Instagram, que eu não sei, mas procura um Portugal Manual. Exato, se é um bocado lá perto. Procura um Portugal Manual e vão logo encontrar.